Olá, eu sou a Luna. Oi, eu estou de volta e desta vez vou gravar aqui a minha sobrinha a cantar a música da Ladybug só uma parte em brasileiro porque infelizmente não encontrei a música toda em português mas também não vou estar a ver a série para decorar em português por isso a minha sobrinha vai aqui cantar ela chama-se Luna e tem 5 anos, pode começar então já enrolo queres que eu cante contigo? sim deixa-me acabar a cantar a música da Ladybug chegou a Ladybug, sempre melhor, contra o inimigo eu vou lutar chegou a Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar chegou a Ladybug vai, já podes cantar a Ladybug ou algo se queres cantar ai tu fica sem bateria odeio quando isto começa tem calma eu não consegui compre, mas não consegui não consegui compre, mas não consegui e aí aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.